50 anos da peça, que conta dos apogeus, da paixão de Jesus Cristo, vida e morte pelos seus, recontado num só lugar, Brejo da Madre de Deus. Jesus vem transfigurado entre Moisés e Elias, cumprindo as profecias que haviam adiantado, Dali ele segue focado para a tentação no deserto, depois continua alerto rumo a Jerusalém, onde no templo vai além, expulsando o incorreto. Por enquanto, chama fora, Caifás dá a condenação, Judas vive a traição, entregando sem demora, o seu mestre que aflora e reúne os discípulos, marcando seus vínculos com corpo, sangue e crença, em seguida a sentença cumpre seus artículos. Veródes e Pilatos, o anúncio da flagelação, traz nas costas de oração a cruz dos nossos pecados, morre e vai para os braços da sua mãe em sofrimento, que vive o sentimento mais cruel existente, deitar um filho latente em seu sepultamento. O sepulcro é fechado, mas, após passar três dias, abrem-se as novas vias, um anjo bem explicado diz que é ressuscitado, está o Santo Redentor. Mandado a Galiléia, quarenta dias a ressurgir, Jesus vem para emergir diante toda a plateia, de fiéis numa assembleia de fé e confirmação, subiu aos céus e então uniu todas as histórias de sofrimentos e glórias em seu único coração. Soap.